E agora, no palco da Domus Hall, com vocês, é o Barra Malho! O acaso da minha vida, um dado não abolirá Sem linais, vem dentro de mim como São João Sem fim, queimando o sertão E a fogueirinha, lanterna de laser É que ilumina os festejos do meu coração Que gostoso! Boa noite, João Pessoa! Prazer estar com vocês Eu diria que abrindo nessa grande festa junina Que começa cedo no Nordeste, termina tarde lá no Sul Quando a gente encerra aqui, começa lá no Sul-Sudeste, é maravilhoso É São João ano todo, que gostoso estar com vocês Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do meu pé O teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com vocês Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar meu Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem renda de mim O que é que eu posso fazer? Embora Tô com saudade do meu desejo O teu olhar é gostoso O teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Estou com saudade do beijo e do meu amor é gostoso Estou com vocês Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem renda de mim O que é que eu posso fazer? Canta João Pessoa O meu amor é gostoso Estou com saudade do meu desejo Estou com saudade do meu desejo Do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso Teu cheiro me dá prazer Estou com você Tô nos braços da paz Pensamento Feliz assim Tem dó de mim, tem dó O que é que eu posso fazer? Chora, safona! É tão difícil ficar sem você Teu cheiro me dá prazer Estou com você Tô nos braços da paz 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 na terra os homens de boa vontade E salve Jorge de Altinho Eu tenho um segredo, menino, cadê tudo feito? Na noite passada quase que sem jeito Bem na madrugada eu ia revelar Foi quando a voz diferente estava nos outros braços Olhei pro espaço, vira no céu, estrela que atende se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Tanto de amor e beijos como ninguém Que contou os seus planos e trouxe os meus planos e nossos segredos Confidenciamos Paz Eu Identificaram I Laia, 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 la Quis você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero fim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Quis também algo pra gente, nina Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco Se você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube de amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um quarto sobredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei suru, camaro, fiz batida de caju Dancei rupi até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal Eu te fiz feliz Você não gosta mais de mim Você não gosta mais de mim Por quê? Porque eu não sei que eu não soube de amor E acha que a vida é mesmo assim É um quarto sobredor Canta! Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Bora, bora Fiz surdo, camarão, fiz batida, dancei rubi até pra te fazer feliz Fui até Natal, Paraíba, Bacabal, em Belém você quase passou mal Eu te fiz feliz, você não gosta mais de mim Pensei que eu não soube da dor E achei que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Cadê aquele xodózinho gostoso? Falta o cinto de mim Que falta me traz um xodó Mas como eu não tenho vida Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só pode pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu ver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu ver Que alegre o meu sofrer Que alegre o meu sofrer Que alegre o meu sofrer Não tem ninguém Que alegre o meu sofrer Eu só quero um amor Do meu jeito assim Que alegre o meu sofrer Eu só quero um amor Que alegre o meu sofrer Eu só quero um amor Que alegre o meu sofrer Eu só quero um amor Que alegre o meu sofrer Alô, fala mansa Olha o forró baurista Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da sua veia Mas veja só Você é a única que não me dá valor Então o que será que esse valor É o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor terá de lutar Pelo que eu quiser Mas peraí Ouço o forró Tocando em muita gente aí Diz Que alegre o meu sofrer Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu tenho sentimento Seja ele igual for Me leva, me leva Se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no compasso Das abumba de paixão Pra cego ver Esse chão de far milagre acontecer Pra cego ver Pra cego ver Esse chão de far milagre acontecer 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 Escreve seu nome na areia Sai Sai da sua veia Sai da sua veia Veja só Então o que será que esse valor é o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas peraí, ouço o forró, tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu tenho um sentimento, seja ele igual for Me leva, galera Se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que tá bem no compasso das abumas de paz Se eu sou da vida, se eu ver Esse jogo faz milagre acontecer Esse jogo faz milagre acontecer Esse jogo faz milagre acontecer E depois, feira Bora Alô, Paraíba Convidei a cumara e a sebastiana Dançar e xaxar na Paraíba Ela veio com a dança de verde E não foi só uma barriga Ela veio com a dança de verde E pulava que só uma barriga E a senhora Ela gritava A, F, I, O, Comissão Convidei a cumara e a sebastiana Dançar e xaxar na Paraíba Ela foi com a dança de verde E não foi só uma barriga Ela veio com a dança de verde E pulava que só uma barriga Não foi só uma barriga E gritava E gritava Já cansava no bem da brincadeira Brincadeira e dançando fora do comparto Segurei Martiana pelo braço Vem não faça sujeira Chachá esquentou na cafieira Martiana não deu mais pra casa E tava Ela gritava Ela gritava E gritava Me dei a cumala e fé Pra dançar esta chacha Paraíper Feito uma dança diferente Por um homem que sofre com a barriga Ela vem com uma dança diferente E por um homem que sofre com a barriga Ela gritava A, E, I, O, U Ela gritava A, E, I, O, U Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do comparto Segurei Martiana pelo braço Vem não faça sujeira Chachá esquentou na cafieira Martiana não deu mais pra casa E gritava E gritava A, E, I, O, U E gritava A, E, I, O Bora, simbora, João Pessoa Morre na forrazeira Tô ficando suado Tô ficando arriado Com você, meu bem Com esse recado do seu copinho Fica mole com a trece Bola e fole nesse vai e vem O coração da gente É galateja A vida só deseja Faça bem Com você, meu bem E foi esse inteligente que gritou forró Fez a morena levanta a porta O marcista trabalhou bem A morena forrozeira é de vinte pedras Força mais forte pra ganhar no regime Vou fazer tudo a ganhar no regime Vou fazer tudo pra ganhar no regime Vou fazer tudo pra ganhar no regime Arrocha! Música 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 Alô, se rouca! Música 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 Se até o freio daquele gaiô não vai Se até o freio daquele gaiô não vai E outra dança passa a mudança agora A dança do dança não fica passando fora E outra dança passa a mudança agora A dança do dança não fica passando fora Prepara o microfone aí que eu vou ter um convidado agora Me diz amor como é que vai ficar Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Só que quem sabe dá um arrepio Só que quem sabe dá um arrepio Tá tão vazio, sem você amor Não me imagina Não me imagina nem por um segundo Viver pelo mundo Sem teu calor Quando me olhou Quando me olhou Trocou um canto que você não tinha Não gosta de sair sem te brincadeira E a saudade vai subir, vai batando devagar Me diz, amor, como é que vai ficar? Se deu amor, se deu carinho, se deu carinho Me diz, amor, como é que vai ficar? Se deu amor, se deu carinho, se deu carinho Na solidão É o seguinte, nessa hora Eu quero convidar um paraibano arretado Um compositor fantástico Que tinha um grupo aqui chamado Ele tem um grupo, os Gonzagas E ele agora foi trabalhar com a Juliette no Sul Acabou entrando na novela na Globo Fez o maior sucesso Deu o seu recado paraibano Eu só queria dizer bem ligeirinho um negócio Um dia eu tive um sonho Que eu tava chegando no céu E no meio do caminho eu parei no assoalho Aí Deus me disse Aí Deus me disse, meu filho Tá vendo aqui essas cartas de baralho Puxa uma Quando eu puxei uma, vê o quê? Uma rainha E Deus me disse Pega aqui esse atalho Que um dia tu vai cantar com a rainha O que é o Barra Amaralho? José, você é de nós É a melhor banda do Brasil Bora lá, dá o teu tom pra ele Vamos embora Vamos embora Tá em quem aí? Cenário Vale O cara canta em qualquer tom No meio do Brasil O cara canta em qualquer tom Eu ainda me lembro Deu cenário de amor O rapinho aceso Quarta roupa Com cara Deu o chute Uma saca Em paz Eu batom E o copo E cerveja Viola Não aparei E o marreiro, a balança Um raio com meio volume O cheiro de amor e de perfume pelado O marreiro, meu sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela linha, aquela cela Ao lado do meu velho, ao lado do caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita a beira A lua malandrindo, que ela vem achando a beira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela linha, aquela linha, aquela cela Ao lado do meu velho, ao foge, caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita a beira E a lua malandrindo, que ela vem achando a beira Fotografando o meu cenário de amor Bora! É, Julião, a rocha! Bora, raparinho! A vença, papai! Paparinho! Brasso de uma morena, quase morro perto do dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um campeão aceso, um bar da roupa escancarado Vestidinho amassado, embaixo de um batom Um copo de cerveja, uma liana na parede E o ardeiro, convidando a balançar No canto de um barco, no canto de um barco, eu amei o volume E o cheiro de amor, ele me perca o impenso lá Numa esteira, o sapato, o sapato, o sapato dela Em cima da cadeira, aquela linha, aquela linha, aquela linha, bela cela Ao lado do meu velho, ao lado do meu velho, ao pôde É uma roupa escancarado, no canto de um barco, eu amei o meu Eu sei que aí dentro ainda mora um cadacinho em mim Um grande amor não se acaba assim Quem sabe o que é que não vai? Feito espuma Solta a voz lá, tem, vai Manta coisa de momento Mania que dá em paz Nunca me tem o amor de chamadas E não dá pra pagar Sei, repito, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora, nem fazer uma papada Só pra te dizer que se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim, amor Canta! Vem de uma coisa, fique certa, amor A porta vai dar uma festa, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Vem de uma coisa, fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Vem de uma coisa, quando forra na hora, ainda é diferente O povo sabe tudo Valeu, Jorge Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Se disser mentira Feito, espuma, exalto E não é coisa de morrer E não é coisa de morrer Raiva passageira Basta ver do brincadeiro O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Eu sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão E sem saber direito a hora Fazer Encontro uma palavra só pra me dizer Se eu fosse você Eu vou dar uma pra mim Cabeça doida, coração na mão Cabeça doida, coração na mão Cabeça doida, coração na mão E sem saber direito a hora Na hora que você chegar Amor, a porta vai dar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Cabeça doida, coração na mão Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E nenhuma coisa fique certa, amor A porta bruta é sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Isso é a raiva da Paraíba, menino Respeito E aí dentro ainda mora Um pedacinho de mim Me amo A maior de todas, a maior Obrigado minha Paraíba linda Amo vocês É o Bahamalho, nossa rainha Uma das coisas com essa música Essa música é um clássico Não é só aqui, mas essa música no Rio é um clássico Em São Paulo é um clássico O Espírito Santo, que é considerado a terra do forró Hoje a terra do forró no sul é o Espírito Santo Essa música onde você canta Em qualquer lugar, Belo Horizonte, Minas, Brasília, tudo Essa música todo mundo canta Então um dia eu estou passando em Ipanema assim Era uma da tarde mais ou menos Eu parei para fazer um lanchinho assim Com um suco de abacate Lá tem muito quiosque assim de suco e sanduíche Aqueles fast food E de repente eu escuto quem? Flávio José cantando essa música Bem alto, eu falei Cara, eu estou em Ipanema E estou ouvindo Flávio José cantando essa música Tchau, tchau, tchau Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa Foi na base da E eu sugeria chegando Tirava logo o sapato Se tivesse de putina Só uma coisa fechada Tentava pra dançar no baile da Gabriela Tirando o meio do sapato Passando um baile de chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela O prato que você topou Foi na base da chinela Eu nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela E eu sugeria chegando Tirava logo o sapato Se tivesse de putina Só uma coisa fechada Tentava pra dançar no baile da Gabriela Tirando o meio do sapato Calçando uma faxinela Na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa Eu nunca vi coisa tão boa Foi na base da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa E o baile tava animado Só uma base da chinela Tocando um baile da Gabriela Tava dançar com a Gabriela E eu nunca vi coisa tão boa Eu nunca vi coisa tão boa Só tinha ela O camarada ria Gostando da base dela Jogava no salão Com o pedão de baixo A Gabriela Com o pedão de baixo da 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 Gabriela Alê, 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 alê Levanta um braço Alê, 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 al O cabra se convencer Que é feliz em saber Pois não sou eu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém se deseja rever Saudade em ter que assim é ruim Eu tiro isso por mim Fico doido a sofrer Ai quem me der a vontade Saudade assim faz o reapaga Que nem de bom Mas ninguém pode dizer Que vive o triste a chorar Saudade em ter que assim é cantar Saudade em ter que assim é cantar Laió, 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 laiá Laió, laió, laiá Bom, eu tenho um tempo, eu tenho um tempo marcado porque tem mais artistas Então antes de me despedir, que eu entrei pontual às 10h20, não foi? Eu vou cantar uma canção que foi muito marcante pra mim Ontem eu fiz um show em São Paulo com o maestro João Carlos Martins Foi um momento de muita emoção, um dos maiores músicos do mundo E tive a honra de ser acompanhada por ele ao piano e também pela Orquestra Sinfônica As Baquianas de São Paulo Uma das orquestras mais lindas do Brasil Pra mim momentos inesquecíveis, eu fiz um em Campina Grande Apresentando um garoto de 8 anos da Paraíba que é um gênio no piano E ontem se repetiu em São Paulo com a casa super lotada Muitos aplausos, muitos sorrisos e muitas lágrimas também Então eu quero cantar uma canção que marcou a minha história Do nosso querido e inesquecível Dominguinhos Música Agora se bota Estou Toma, pega, vem Estou Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom Que bom Poder estar contigo De novo Roçando teu corpo e beijando Você Pra mim Tu entra em cima Teus olhos me prendem Façam a paz que eu gosto de ter É duro É duro Se você Desde quando Parece Ao melhor De mim Me alegro Na hora de Regressar Parece que vou Mergulhar Na felicidade Sem fim Toda muda Em Em Como Melhor Lu A Quis Quis Já Quis 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 Tchau, tchau, tchau Difícil levantar com a roupa justa, né? Eu fiquei tentando... Cujunou aqui na minha frente Eu tive que sair de ladinho Então vou fazer mais uma homenagem ao outro paraibano Meu parceiro de 40 anos atrás Quando eu morei em João Pessoa, eu tinha 14 anos E eu comecei a minha história assim A gente fez uma banda de rock Quem veio dirigir essa banda de rock Não foi nada mais, nada menos Era só de meninas Do que Zé Ramalho Que tinha mais ou menos uns 17 anos E tinha uma banda chamada Os Quatro Loucos Então a história passeou entre Campina Grande Aí meu pai viu que eu gostava de tocar bateria Me tirou de lá para me botar em João Pessoa Para ver se eu estudava Descobriu que eu tinha uma banda aqui Aí veio e me tirou daqui Me levou para Paraíba E não teve jeito Teve uma hora que ele disse Desisto, eu vou desistir Vou deixar você seguir seu destino E eu quero saudá-lo Porque Zé Ramalho é um dos meus grandes parceiros Acabei de fazer um show com ele em Minas Gerais Belíssimo também Uma multidão muito grande E é uma alegria enorme sempre cantar essa canção Que me acompanha há tantos anos Um, dois, três, um, dois, três Música 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 Desculpa essa solidão Espalho coisas sobre o chão de gênesis Música Aperes levando a estouros Abre e corta Música Fotografias Recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jorrar No pano de guardar Confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar Confetes Música Música Há tantas violetas Que velhas Sem um colibre Música Gastando assim Gastando assim o meu batom Música Agora pego o caminhão Na plana Vou a nocaute outra vez Música 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 Muito obrigada pelo carinho Pela presença Música 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 Da Paraíba do Val Música 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 Na sanfona do Rio de Janeiro Música 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 No baixo Do Rio de Janeiro Fofão Música 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 Na bateria de Recife y Pernambuco Tostão Queiroga Música E aqui nos vocais Ele Nosso professor Ale Rocha Acho que a gente não tem muito tempo, né? Pode ser, quer? Bote aí a letra Ele é um cantor maravilhoso, então não quero deixar ele embora Sem cantar uma coisa comigo, vem cá Pode ser só uma vez, duas vezes mesmo Se não tem chororão, 50 anos de carreira Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar, eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por vocês E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero Mas se tudo Eu preciso do seu bem Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E me dá pra E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração De confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso imaginar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E essa louca E dizer que não te quero Vou negar as nossas aparências E as nossas vidas E as nossas vidas E as nossas vidas Mas pra que viver fingindo Se eu não posso Me derrubar o meu coração É minha É minha Chega em dia De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu medo E te entrega a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Dizer verdade Dizer o meu amor Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Amém Obrigada gente Eu quero banho cheio Eu quero banho cheio Eu quero a menina que me sinto em dia Não sou Juajimu H building Tu vem, está para o dano da so fé Tu vem, está para a maía Segrando a alegria A tia magia Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz, vai uns que chaves, nossa pedaleza Vem a paz Se chover, se colher, se comer, se nascer Vem a paz, Brasil Vem a paz, país Que já tem os seus céus Vem a paz, o céu no fim Vem a paz, você não Se chover, se comer, se comer Vem a paz, Brasil Vem a paz, Brasil Vem a paz, Brasil Vem ouvir os olhos, ela de pé Quantos ela é feita, mama, aquela mulher Quantos homens, outros velha Voltamos, caindo, cerca Vem a paz, Brasil 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 Vem o povo E se maco estão Vem o povo Vem a paz, Brasil Apesar toda a vermelha E o coração esvagueia procurando Valeu! Obrigada, galera! Obrigada, galera! Bom, vamos lá, vamos! 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 Vamos lá, vamos lá!